Nesta aula, iremos aprender como incluir e excluir camadas. Como vimos, o conceito de camadas é extremamente importante para a organização dos elementos de uma montagem. Vimos como manuseá-las individualmente e também em conjunto. Quando você abre uma imagem, ela automaticamente torna-se uma camada, pois o Photoshop sabe que a imagem aberta é um elemento dentro da montagem e já coloca ela em uma camada própria e separada das outras. Vamos visualizar a criação de uma camada. Como podemos observar na paleta de camadas, temos uma camada com a imagem do Cristo Redentor e o fundo do mesmo está transparente. Temos duas maneiras de criar camadas. A primeira é criar uma camada vazia, sem cor de fundo ou imagem. A outra é criar uma camada já com cor, ou algum degradê. Para criarmos uma camada vazia, temos que clicar sobre o penúltimo botão da parte inferior da paleta de camadas e, como podemos ver, foi criada uma camada vazia. E agora podemos inserir nela uma montagem ou personalizá-la à vontade. Agora vamos criar uma camada já colorida. O botão do meio da parte inferior da paleta de camadas é o botão Criar nova camada de preenchimento ou de ajuste. Se clicarmos nele, vamos visualizar que possui várias opções, entre elas, cor sólida, degradê, padrão e muitas outras. Como estamos no começo do curso, vamos ver apenas a cor sólida nesse primeiro momento. Clicamos em cor sólida. Em seguida, automaticamente abre-se uma janela para selecionarmos a cor. Então, selecionamos um tom mais claro de azul e clicamos em OK. Como podemos ver, o Cristo sumiu e a tela ficou toda azul. Isto porque a camada azul está acima da camada do Cristo. Vamos agora transferir a camada do Cristo para cima. Como estamos observando, a imagem do Cristo agora está com fundo azul. Por fim, vamos excluir uma camada. Selecionamos a camada azul que acabamos de criar e clicamos no botão Excluir. No caso, o último botão da parte inferior da paleta de camadas. Como podemos ver, a camada foi excluída. Faça o mesmo agora com a camada vazia que criamos. Finalizamos aqui esta aula, onde aprendemos a criar e excluir as camadas. Faça vocês.